Pessoal, bom dia! Aqui é Anderson do canal Naturando. Hoje eu quero dar uma dica rápida para vocês que está com problema de pulgão ou coxonilha. Está havendo um pequeno ataque de pragas, principalmente da coxonilha e também do pulgão. Eu já tentei usar os defensivos, natural, caseiro que a gente faz, mas não deu resultado efetivo. Então eu vou mostrar para vocês um inseticida que eu uso, que é muito bom para esses casos em que o defensivo natural não consegue eliminar todo, porque o ataque está muito grande. Eu uso esse aqui, o inseticom, ele vem com 5 velopinhos desse. Gente, é um inseticida, igual o inseticida que a gente usa para matar pernas longas, ele não é muito venenoso, então não agride um homem. Então você pode usar na sua casa sem medo, como se fosse um inseticida normal, um remédio para matar mosquito, ok? Então eu coloco um envelope desse, num litro de água, pulverizo nas plantas, pulverizo de duas a três vezes por semana. Da terceira, quarta vez que você já bate, você não vê mais, tá? Da última vez que eu usei, duas vezes já foi suficiente, tá? Aqui num litro d'água, né? Agora eu vou pulverizar nas plantas e mostrar para vocês depois o resultado, como é que eliminou, tá? Tanto a colchonilha como o fogal. Lembrando que ele também serve para formiga, tá bom? E também para lagarta. Essa lagarta que dá no maracujá, tá? Que dá no pé de uva, ela é eficaz contra todos, tá? Só lembrando, gente, só falando para vocês, que eu uso isso aqui no último caso, tá? Primeiramente eu tento com os defensivos que a gente faz em casa, né? Usando aí até o óleo de ninho, o detergente, ok? Então, mas nesse caso não funcionou. Então por isso que eu estou usando esse aqui, ok? Já vou pulverizar nas plantas e depois eu firmo mostrando o resultado, como é que eliminou a praga. Bom pessoal, aqui tá vendo? Tem um pulgão e junto com as formiguinhas, né? Eles fazem uma associação e fortificam o ataque de pragas, tá? Então eu vou pulverizar, ó. Não precisa pulverizar muito, tá? É só localmente mesmo. Aqui para baixo não tem, tá? Agora eu vou colocar nas colchonilhas. Bom pessoal, esse aqui, ó. Olha como é que tá. Olha só o ataque. Esse aqui eu já bati várias vezes, né? Os produtos caseiros e não funcionou. Então agora eu vou bater esse aqui. E vou esperar uma semana. Depois eu gravo o resto do vídeo. Aqui, gente, tá em todo lugar, tá? Tá em todo lugar. Inclusive, eu já usei até barragem. Já usei colosso também e não funcionou. Essa mosquinha branca, ó, que fica. Ela é muito resistente, tá? Ela não morre fácil não. Ó, vou pulverizar, tá? Na ponta quase toda. Porque o ataque aqui, infelizmente, tá muito grande. E daqui a uma semana eu vou filmar o resultado pra vocês, ok? Bom pessoal, olha só. Tá vendo o dia que o veneno pega nas folhas, ó? Fica branco. Essa é a grande vantagem desse seticida, ó. Tá vendo? Ele fica branco e ele garra nas folhas. Então, no caso aqui, o pulgão, ele não volta, ó. Tá vendo? Isso aqui fica muito tempo nas folhas. Não sai fácil não, tá vendo? Essa é a grande vantagem dele. Tá vendo que os pulgões já sumiram, morreram, tá? Vou deixar de passar mais uns, alguns dias. Só pra, só tô mostrando agora pra vocês, como é que ele fica branco, ó. Porque ele fica agarrado nas folhas. Ok? Ó pessoal, esse aqui já acabaram todos, ó. Não ficou nenhum. Duas semanas depois, tá? A plantinha já está bem limpa. Nem sinal mais das pragas. Bom pessoal, mostrando agora pra vocês. Depois de bater o veneno quatro vezes, né? Mostrando assim, ó. As galhas. Estão praticamente livres, né? Dos fungos. Algumas ainda tem um pouquinho, tá? Isso é normal. Eles vão e... Vem e vão, né? Às vezes a gente tem que bater depois, tá? Uma... Bater mais uma vez ou duas para... Pra não correr o risco, né? Dele retornar, tá? Ó. Mas aqui estão todas livres, tá? Nessa outra aqui... Também livres, ó. Agora, nenhuma galha que eu consegui ver, ó. Nessa galha aqui, ainda ficou. Tá vendo? Então, eu vou bater só praticamente nessa daqui. Tá? Nessa e nessa outra. As duas da ponta. Tá vendo? Ainda tem um pouquinho, tá? Mas as outras, ó. As outras acabaram. Realmente não ficou mais não, tá? Então, foi depois da quarta batida, tá? Quarta vez que eu passei, né? Esse veneno, ele ficou desse jeito agora, tá? Então, só mostrando para vocês aí que realmente o veneno é muito bom, tá? É bem baratinho. Tá? E depois de eu usar vários remédios naturais, que realmente não funcionou como deveria, né? Aí, dependendo do ataque, às vezes demora mesmo com os remédios naturais. Então, eu usei esse, tá? E realmente foi muito bom. Ficando apenas naquelas duas ali que eu mostrei. Então, vale a pena usar, tá? E realmente sai bem. Com mais uma batida ou duas ali, eu acho que já vai acabar de vez. Ok? Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus